Alvinação Tricolor, Jô Vaqui, como vocês estão meus amigos? Tudo bem? Espero que sim. Pessoal, hoje a gente vem trazer algumas notícias rápidas do São Paulo, né? E a gente vai analisar aqui os seis jogos restantes que faltam para o São Paulo aí no... Para finalizar o primeiro turno do campeonato, tá? Vamos fazer uma análise aí que eu acho desses jogos, quais jogos eu acredito que o São Paulo vence, empata, perca. A gente vai fazer uma somatória total aí para ver... Imaginar quantos pontos o São Paulo pode terminar esse primeiro turno, né? Antes disso, vamos começar com as notícias aqui, pessoal. O Hernandes, infelizmente, aquela contusão dele contra o Santos aí... Uma contusão, aliás, grave na coxa... Uma lesão grave na coxa esquerda dele aí... E a previsão é de, no mínimo, um mês de recuperação, né? Só que a gente já conhece, né? Nós em São Paulo já conhecemos o DM do São Paulo aí... Esse um mês aqui, meu amigo. Você já pode botar mais um, dois meses aí... Então, felizmente, o Hernandes vai perder muitos jogos... Mais muitos jogos de escapamento brasileiro, né? E eu vou falar mais, hein? Ele vai fazer falta, hein? Ele foi o cara que entrou no intervalo do jogo contra o Santos... E mudou totalmente a cara do São Paulo jogar. Participou dos dois primeiros gols até eles machucar, né? Eu acho que vai fazer muita falta. Se eu fosse o Cuca, eu colocaria o Pato... Para fazer essa função do Hernandes aí, vindo de trás, entendeu? Porque o Pato tem uma certa visão de jogo, né? E vocês notaram que o terceiro gol do São Paulo, o segundo do Pato... O Pato veio chegando por dentro, né? Por trás... Fazendo exatamente aquele mioro que o Hernandes joga lá, né? O Pato veio de trás e finalizou e fez o gol. Então, eu fosse o Cuca, eu utilizaria o Pato... Durante esse período que o Hernandes está fora, eu utilizaria o Pato vindo de trás, né? Nessa função do Hernandes ali. Mas vamos ver, o Cuca tem competência aí para resolver esse problema. Infelizmente, a gente vai ficar no mínimo aí... Estão falando aqui o mínimo de um mês, mas... Para mim, aí, já pode botar dois a três meses de recuperação para ele, tá? Infelizmente, a gente já sabe como é seu filho... Quando algum jogador do elenco de São Paulo se machuca para voltar, né? O Rojas que o diga aí, né? O Parro... Então, meu amigo... O que mais, pessoal? Vamos lá, Daniel Alves e Juanfran já treinando, tá? Possivelmente não está... Não foi anunciado a estreia deles domingo ainda, mas possivelmente os dois estreiam contra o Ceará no domingo, né? Para falar em estreia dos dois aí, os ingressos já foram mais uma vez... O São Paulo já aumentou mais uma vez os valores dos ingressos, né? Para o jogo contra o Ceará. A gente, ao mesmo tempo que a gente entende, né? Que a gente precisa ajudar o clube a... A pagar esses jogadores que chegaram... Porra, mas também a diretoria não pode ficar, porra... É botando toda a responsabilidade aí nas costas da torcida, né? Então, porra, tem que... Também não pode abusar, né? Poxa, a gente sabe, é um jogo contra o Ceará, porra, né? Mas, porra, o ingresso mais caro do que o ingresso... É... Num clássico contra o Santos, é isso que eu não entendo, entendeu? Mesmo que tenha a estreia do Daniel Alves e do Juanfran, Eu não acho, porra, que o ingresso tem que ser mais caro do que o ingresso num clássico contra o Santos, tá? Mas, é... A gente sabe, a torcida está empolgada, né? Poxa, a torcida está empolgada que chegaram os novos jogadores, com três vitórias seguidas. Então, eles estão meio que se aproveitando disso, mas, enfim... Não pode abusar também, né? Poxa, no próximo jogo, depois do Ceará aumentar novamente... Aí, já vai ser um abuso também. É... Pessoal, o presidente da Câmara dos Deputados, né? Que é o Rodrigo Maia, ele visitou o São Paulo ontem, Em pauta a separação do social do futebol, Que a gente vem abordando aqui no canal faz tempo, né? E a gente está sempre cobrando essa questão, O São Paulo precisa separar o departamento do futebol do social do clube, né? Parece, pessoal... É... Parece que o moleque necessariamente está... Está afim de fazer essa separação, né? Deixa a gente estar um pouco otimista, né? O resto é a gente saber se os conselheiros do clube também estão... Estão afim disso, né? Tomara que sim, né? A gente vai cobrar conselheiro por conselheiro aqui. Aliás, o... Esse estudo está engavetado no conselho administrativo do São Paulo. A gente vai continuar cobrando os conselheiros administrativos Com essa questão aqui da separação social do futebol, tá? Tomara que eles levem adiante isso, né? E que ocorra durante ainda a gestão leco. É como eu falei. Hoje o leco, pra mim, tem a pior gestão de futebol da história do São Paulo. Caso ele aprova esse projeto aqui, tá? Isso ocorra dentro da gestão dele, Pra mim ele vai ser um presidente que vai ser marcado Pela separação do social do futebol. E positivamente, você entendeu? Vai ser algo positivo. Até mesmo pra gestão dele. Tomara que ocorra isso durante a gestão leco, né? Vamos lá, pessoal. Vamos entrar num tema do vídeo agora aqui. Que a gente fazer aí uma análise dos jogos... Dos seis jogos restantes do São Paulo Nesse primeiro turno do Brasileiro, tá? Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aí, tá? A gente vai deixar aí os seis jogos restantes Na descrição do vídeo. Aí vocês copiam e colam e colocam o resultado de vocês, tá? Quantos pontos vocês acham que o São Paulo Conseguirá fazer durante esses seis jogos restantes, né? Vamos lá. E o primeiro vai ser São Paulo e Ceará, né? Logicamente no Murombi no final de semana. Pessoal, no meu ao ver aqui... A gente sabe, a gente tá vendo aí... Como o Ceará cresceu no campeonato, né? Fazendo uma excelente campanha no resultado. Estão também muito motivados. Mas isso daqui pra mim é jogo que precisa fazer os três pontos, tá? Outro resultado pra mim aqui, nem que seja empate... Pra mim é uma derrota. Então, precisa de uma vitória aqui. E eu coloquei como três pontos aqui com todo o respeito ao Ceará, né? É jogo em casa. Vai ter mais de 50 mil pessoas a favor. Estreia de jogadores. Logicamente os jogadores tentam deixar esse oba-oba de lado, né? A gente nunca pode comemorar antes do apito final. Mas pra mim é um jogo que precisa ganhar. Se o São Paulo tem alguma pretensão no campeonato ainda de conquista, precisa ganhar do Ceará, tá? Não pode perder ponto aqui. Eu coloquei como uma vitória aqui. Depois vocês deixam aí o resultado de vocês, o que vocês acham, tá? Eu contabilizei com três pontos aqui. Vamos lá. Atlético Paranaense fora de casa. Pessoal, eu contabilizei um empate aqui. Mas vamos analisar o seguinte fator, tá? O Atlético tá disputando a Copa do Brasil, tá sendo em final. Caso o Atlético chegue numa eventual final da Copa do Brasil, possivelmente ele joga esse jogo com o São Paulo com um time alternativo, né? Reserva. Se isso ocorrer, aí a gente já precisa de uma vitória, tá? Se o Atlético não jogar com o time titular deles, que o time titular do Atlético pra mim é muito bom, tá? É muito bom. Se o Atlético jogar com um time alternativo, aí o São Paulo pra mim tem a obrigação de vencer. Ok? Eu contabilizei um empate aqui, imaginando que o Atlético joga contra o São Paulo com um time titular, tá? Então eu contabilizei aqui pra mim um empate. O jogo na Arena Aguachada, na casa do Atlético, tá? Deixa também a opinião de vocês, conta o jogo aí. Depois do próximo jogo, é contra o Vasco da Gama, fora de casa. Olha, pessoal, a gente respeita toda a história que o Vasco da Gama tem no futebol brasileiro, tá? Pra mim, um dos maiores clubes de futebol brasileiro. Tem uma puta de uma torcida. Mas eu acabei vendo esse último jogo do Vasco aí, pelo menos meio tempo do jogo contra o Vasco, eu acabei vendo. E eu vou te falar, o time do Vasco é ruim, hein? Com todo o respeito, eu não tô falando aí que o clube de regaço vai, o Vasco da Gama em São Paulo. A equipe de 1x11, pra mim, é muito fraca. O Luxemburgo tá fazendo milagre com o time do Vasco. Então, aqui eu contabilizei como três pontos, tá? São Paulo, pra mim, não pode. Seja jogo no Rio, em São Genuário, ou outro lugar que o Vasco leve o jogo, pra mim, o São Paulo tem a obrigação de ganhar desse elenco do Vasco. O time do Vasco de 1x11, pra mim, é muito ruim. Um time sofrível, tá? O Luxemburgo tá fazendo até milagre com essa equipe do Vasco aí. Aliás, faz muito tempo que eu não vejo o Vasco com uma equipe tão ruim assim, tá? Então, eu contabilizei com uma vitória aqui. Deixo o resultado de vocês aí. Próximo jogo, após o Vasco, será contra o Grêmio aqui no Morumbi também. Pessoal, pra mim, independentemente do time que o Grêmio trazer ao Morumbi, seja o time titular ou reserva, pra mim, é obrigação ganhar jogo em casa, tá? Seja com qualquer equipe que seja, pra mim, é obrigação vencer em casa. E o Grêmio tá disputando tanto a Copa do Brasil, quanto a Libertadores. Então, possivelmente, aqui o Renato vai vir com um time alternativo. Então, obrigação vencer, tá? Eu contabilizei aqui como três pontos aqui. Logicamente, a gente tá... A gente tá dando a nossa opinião, tá? É a minha opinião. Isso não quer dizer que vai acontecer, que vai ocorrer exatamente isso, né? Internacional fora. Aqui, pessoal, eu contabilizei com empate. Pra mim, um empate num jogo desse aqui já estaria ótimo, tá? Isso, logicamente, a gente levando em conta que o Inter vai jogar com a equipe titular, né? Inter também. Outra equipe que está tanto na Copa do Brasil, quanto na Libertadores. Pode ser que eles joguem com o São Paulo com time alternativo. Se isso ocorrer, aí sim, a gente já... Pra mim, o empate já não seria um bom resultado, tá? Mas o Inter entrando com a equipe titular, jogando fora de casa, né? Um empate seria um ótimo resultado, né? Aí, o último jogo do São Paulo pra finalizar o primeiro turno vai ser contra o CSA em casa, né? Aí, pra mim, vitória é mais do que obrigação de vencer esse jogo aqui, né? Também contabilizei como vitória. Então, no caso aqui, eu fiz uma apanhada aqui dos jogos aqui, que eu contabilizei como vitória, empate. O São Paulo, no caso aqui, somaria mais 14 pontos, pessoal. Mais 14 pontos. Somando aos 24 pontos atual, o São Paulo terminaria o primeiro turno com 38 pontos. Se não me falha a memória, o ano passado o São Paulo virou o primeiro turno com 41 pontos, se eu não me engano, tá? Aí, o segundo turno do São Paulo foi pífio, né? Segundo turno, time rebaixado. Por isso que ficou fora até dos quatro primeiros. 38 pontos pra fechar um turno, pô, seria uma meta extraordinária, né? Seria uma pontuação fenomenal. No ano passado, foi uma pontuação fenomenal o São Paulo fez no ano passado. Infelizmente, o segundo turno aí, a gente sabe tudo o que ocorreu, as entreguinhas, né? O jogador querendo derrubar treinador, o cara de Marquato. Esperamos, logicamente, que isso não ocorra esse ano, né? Esse ano, a gente tem jogadores de caráter no elenco. No ano passado, tinha meia dúzia aí que não valia nada, né? Alguns estão tão afastados, outros saíram, graças a Deus. Então, o São Paulo conseguiu. Mesmo finalizar com 38 pontos, será um grande resultado, né? Vai fazer um primeiro turno extraordinário, se isso ocorrer, né? Vamos lá, pessoal. Deixa eu mandar mais alguns salves aqui. O Rogério Silva de Palmas, Tocantins. O Isaías de Itaim Paulista, São Paulo. O Wagner de Taubaté, São Paulo. Fábio Jorge. O Fábio aqui não deixou aqui o estado e a cidade dele. Um salve pra você aí, Fábio. O Gustavo de Foz do Iguaçu, Paraná. Quem mais aqui, pessoal? O Bruno Ferreira, Vila Maria, São Paulo. Quem mais? O Celton Cruz de Rio Branco, no Acre. E o Ronaldo Matias, esposa Ana dele, que está sempre acompanhando os vídeos aí. Salve pra todo mundo aí, tá, pessoal? E logo, logo a gente está com uma ideia legal aí, pessoal. Logo, logo a gente vai fazer um novo quadro aqui no canal, tá? Não vou contar hoje aqui, tá? Mas o Celton muito legal aí, que vai englobar tantos torcedores de São Paulino, quanto torcedores de outros clubes. A gente sabe, a gente tem bastante torcedor de outros clubes aqui no canal, né? Gritiano, Palmeirense, Flamenguista, Santista. Isso vai englobar todo mundo, não só a torcida do São Paulo, tá? Isso daí é algo que está em estudo aí. Provavelmente, daqui a um mês, um mês e meio, a gente começa esse novo quadro no canal, que vai ser bem legal aqui, tá, pessoal? Então é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje aqui, pessoal. Deixem a opinião de vocês nos comentários aí, tá? Eu vou colocar esse apanhado de seis jogos que faltam para o São Paulo. Vocês deixam o resultado de vocês, tá? Para a gente fazer uma comparação aqui depois com os meus resultados, tá? Vocês deixam a opinião de vocês aí? Tá joia? Forte abraço. Salve, salve, nação tricolor. Tamo junto.